Olá meu povo, tudo certo? Bom, tô vindo hoje bater mais um papo com vocês Mais um vídeo daquela série que eu tô trazendo todas as semanas Compartilhando com vocês alguma coisa que... Que me veio na cabeça pra falar, né? Mas, dessa vez, o que aconteceu? Algumas pessoas me perguntaram por aqui pelo YouTube mesmo E outras pessoas foram até o Instagram conversar comigo Falar que legal de eu ter voltado com o canal mesmo depois de tanto tempo e tudo mais E quando você chega no meu Instagram, você se depara com algo muito diferente, né? Tipo, não é um Instagram que vai abordar assuntos sobre maquiagem Ou coach, lifestyle, enfim, né? Você chega lá, você se depara com unhas Sim, já tá aqui atrás de mim, né? Esse monte de esmalte Se você quer saber como continua essa história e tudo mais Já me segue aqui no YouTube que eu vou trazer muitos causos pra vocês Não esquece de curtir o vídeo De comentar se já aconteceu alguma mudança repentina assim na vida de vocês Enfim, vamos bater o nosso papo Não esquece de me acompanhar, de ativar o sininho Aí quando chega lá no Instagram e a gente começa a conversar A pessoa começa a me acompanhar Realmente vê que por mais que eu ainda goste, né? Dos babados Eu sigo vários perfis de fofoca lá no Instagram É algo que eu pretendo voltar a fazer aqui no canal com vocês Com um pouco mais de frequência Trazer mais vídeos durante a semana e tudo mais Só que é algo que eu tô tentando trazer do meu jeito hoje, sabe? Porque quando eu fazia o falo mesmo, o fofoca aqui no YouTube Era uma época assim, onde a vibe começou a ficar extremamente pesada, né? Começou as militâncias Começaram várias coisas juntas E começou a ficar extremamente pesado fazer aquele tipo de conteúdo Até porque alguns comentários eram extremamente tóxicos E é o que a gente sempre fala, né? Principalmente Principalmente os criadores de conteúdo aí que já são maiores, né? Às vezes vocês veem a gente aqui gravando vídeo, postando stories no Instagram Enfim, postando uma foto Só que a gente posta o lado bom da vida A gente posta as coisas que dão certo Agora mesmo, enquanto eu tô gravando vídeo pra vocês Eu já tive vários errinhos aqui Só que na edição eu consigo controlar isso e o vídeo fica perfeito Só que na vida real nada é perfeito, né? E na época que eu gravava bastante os vídeos sobre famosos e fofoca e tudo mais Minha vida virou assim, ó, um 180, né? Porque se fosse 360 eu ia parar no mesmo lugar Então ela virou um 180, assim E muita coisa mudou de repente Eu só me dedicava pro canal na época Comecei a ter que trabalhar pra fora Comecei a ter responsabilidades que eu nunca tinha tido E com isso minha cabeça começou a ficar muito cheia E toda vez que eu gravava um vídeo falando de alguma coisa Principalmente na época, né? Quem me acompanha aqui, quem tá aqui até hoje sabe Que naquela época a Bianca Andrade Por mais que hoje a gente voltei a venerar essa mulher maravilhosa Volta por cima que ela deu Simplesmente não tem palavras, né? Mas na época ela tava muito despirocada Fazendo muita merda E o que que aconteceu? Toda vez que eu postava vídeo falando dela Era uma chuva de insulto De negatividade, de coisas ruins Que aos poucos aquilo foi me afastando do YouTube, né? E por me afastar do YouTube Acabou me afastando da beleza também Porque naquela época eu queria fazer algo Que fosse me dar retorno financeiro Como gravar vídeos sem ser fofoca Eu falo mesmo, naquela época não trazia retorno Vamos supor que eu conseguia de alcance Dez, quinze mil visualizações num vídeo de fofoca Num vídeo de maquiagem Naquela época eu conseguia mil, duas mil visualizações Coisa que hoje eu consigo dos antas visualizações E eu já fico feliz, né? Pra ver como as coisas mudam Mas, então Aí eu acabei que optei por me dedicar Por fazer bem feito O que naquela época estava me trazendo O retorno financeiro Que era o que eu precisava Enfim, fui trabalhar pra fora Me dedicar Tive uma oportunidade de trabalhar na Claro Cresci muito profissionalmente lá Só que lá também Aumentei muito os meus níveis de ansiedade De depressão Enfim, fui Do céu ao inferno Em pouco tempo trabalhando naquele lugar Foi aonde a unha apareceu na minha vida E eu comecei a estudar muito Muito mesmo Pra mim poder me tornar uma new designer de referência Sei que falta muito ainda Pra mim chegar nesse ponto de ser referência Mas, mais uma vez Eu tive que optar Por fazer algo bem feito Me dedicar a aprender A ser uma boa profissional Ou Fazer tudo nas coxas, né? Que foi a época aí Onde em final de 2019 Começo de 2020 Eu ainda tentei voltar A postar vídeo aqui no YouTube Mas Eu não me sentia à vontade Pra voltar a fazer o falo Nem que fosse o falo mesmo, né? O que eu falo mesmo É pegar situações Onde os famosos se envolvem E dar a minha opinião Nem esse tipo de vídeo Eu não me sentia muito à vontade De fazer Porque Eu tava me conhecendo Em vários sentidos Começando a entender A minha espiritualidade Começando a entender Que nada do que você faz E fala Que fica Sem ter um propósito Sem ter um retorno Então Eu tinha muito medo De emanar uma energia errada E mais pra frente Essa energia voltar pra mim Enfim Loucuras É De pessoas que estudam Um pouquinho de espiritualidade Falta muito ainda também Pra estudar Não é algo que eu me dedico 100% Então É onde eu fico Nesses devaneios malucos aí Mas Me dediquei Me dediquei arduamente Por dois anos, né? Pra poder aprender bem Pra chegar num resultado Que me satisfaça Sabe? Porque eu sou muito assim Eu gosto de entregar De fazer pras pessoas O que eu gostaria De ver O que eu gostaria De consumir É Se eu vou prestar Um serviço pra pessoa Eu gosto de prestar O serviço De acordo com o que Eu gostaria que fizessem Pra mim E foram dois longos anos aí Buscando Esse resultado Esses tempos atrás Mesmo com o canal parado Uma marca De óculos Me chamou Falou que tinha gostado muito Do meu conteúdo Se eles podiam estar me enviando Alguns mimos Pra mim testar E poder recomendar pra vocês E tudo mais E eu já vinha Conversando com o Júnior De voltar com o canal De voltar realmente Produzir conteúdo Pro canal Já que hoje O meu serviço Por ser dentro de casa Eu trabalho Eu tenho um cômodo Da minha casa Onde eu transformei Na minha sala de atendimento Então Isso me dá Uma certa flexibilidade Em horários E em chances De poder Produzir conteúdo Pra vocês E vinha realmente Cada vez mais amadurecendo A minha ideia Foi que Há 20 dias atrás Num surto De De desespero Eu postei o primeiro vídeo Aqui pra vocês Gostei muito Da resposta De todos vocês E Vi que realmente Eu ainda tinha Algum espaço Aqui no canal Que realmente Eu ainda tinha Algum espaço Aqui no canal E que realmente Valia a pena Tentar isso de novo Já que eu Hoje tenho tempo Então Eu vi que Realmente Essa pausa Que eu precisei dar Pra respirar Pra entender O que eu poderia Estar fazendo Foi necessário Porque Não adianta Muitas pessoas Eu ia falar Muitos coaches Mas muitas pessoas Falam que realmente Cada pessoa Tem um tempo Cada pessoa Vê as situações Enxerga E consegue responder Essas situações De formas diferentes E comigo Não podia fugir A regra Eu Peguei aquele misto De situações E de sentimentos E fui focando Cada hora Pra uma coisa Talvez se eu tivesse Focado no canal Logo de início Que eu tava no hype Por conta dos vídeos De fofoca Por conta Da confusão Que tinha dado Com a Bianca Andrade Talvez o canal Hoje eu Viveria basicamente Só do canal Só que Eu sou uma pessoa Assim que Se eu não tiver bem Se eu não tiver Com a cabeça Bem Eu não consigo Fazer nada direito E os comentários Que vinham Naquela época Realmente acabaram Comigo Assim Então Isso é uma coisa Que me faz Ter muita responsabilidade Na internet Porque Às vezes a gente acha Que porque Tá do outro lado Da tela Pode sair escrevendo O que pensa Sair sendo grosseiro Com a pessoa Falando Do tipo físico dela Enfim A gente acha Que tem total liberdade Pra expressar O que tá pensando Só que Nunca Se para e pensa Por que que a pessoa Tá daquela forma É O que levou A pessoa Estar daquela forma Então Isso é E agindo dessa forma A gente não tem A dimensão Do impacto Que tem na vida Daquela pessoa Então eu acho Muito importante Isso Sabe E Eu quis realmente Tá pronta É Eu decidi Que eu vou Voltar com os vídeos De falo mesmo Aqui no canal Não sei se uma Duas vezes Na semana Enfim Vai muito Da minha vontade Não quero Por enquanto Como é um retorno Não quero estar Criando uma obrigação Não Vou postar dois Na semana Até pra não criar A expectativa Daqueles que me acompanham Até hoje Mas Eu vou voltar Com esses vídeos Hoje eu acho Que eu consigo Lidar um pouco Melhor Com As situações Que eu sei Que vão vir aí E falar pra vocês Que sempre que vocês Tiverem Uma meta Por mais Por mais Por mais que falem Que vai ser Difícil Talvez Alcançar Aquilo Se você Acreditar Que você Pode Se você Acreditar Que aquilo Tá no seu Caminho Com certeza Você vai Conseguir Por mais difícil Que seja Porque A vida Não ia plantar Um sonho No seu coração Se você Não fosse capaz De alcançar Aquilo ali Por mais difícil Que seja Talvez Seja Um sonho Que você Vai ter que Batalhar Por muitos Anos Em cima Dele Mas uma Hora Chega Eu mesma Sempre quis ter O meu negócio Sempre Falei Que eu não Tinha nascido Pra trabalhar Pra outras Pessoas E mesmo assim Por decorrer Da vida Circunstâncias Eu acabei Por várias Vezes Indo trabalhar Pra outras Pessoas Mas nunca Era uma Experiência Prazerosa Uma experiência Bacana Sempre tinha Alguma coisa Que me incomodava Que me frustrava E tudo mais Quando eu Peguei firme Na maquiagem Isso há uns Oito anos Atrás Mais ou menos Eu cheguei Até a pensar Em abrir O meu ateliê De maquiagem Só que As minhas Crianças Eram muito Pequenas Assim E ao mesmo Tempo Parecia que Eu vivia Tapada Assim Eu não conseguia Enxergar muito Pro lado E Me parecia Que assumir Um Compromisso Desse Naquela época Não seria Algo Legal Mas Quando eu Resolvi Que eu Não ia Mais Trabalhar Na Claro Que a Claro Estava Me Fazendo Muito mal A situação Que Que gerou Lá dentro Da empresa Quando eu Falo Claro É porque Eu Trabalhava Numa loja Que era Representante Da Claro Não em si Direto E Alguns Supervisores Alguns Representantes Dentro Daquela loja Não sabiam Como diz o ditado Era muito cacique Para pouco índio E Não deu certo Lá Quando eu saí De lá Eu decidi Que eu não ia Mais Trabalhar Para ninguém Apesar de eu ter Tido minhas recaídas E mandado alguns Currículos Ao longo Desses dois anos Mas Eu decidi Que eu Não ia mais Trabalhar Para ninguém Que eu ia Montar o meu Negócio E do dia Para a noite Eu resolvi Que eu ia Voltar a fazer Unha Algo que Para mim Sempre foi Muito distante Eu Aprendi A ser manicure A fazer Uma mão Um pé Muito novinha Para mim Não depender De pai De mãe Para mim Poder ter O meu dinheiro Só que nunca Foi algo Que eu vi Como profissão Sempre vi Como um bico Como um Um extra Tanto que Quando eu Olhei Para o meu marido Falei para minha mãe Tudo que eu ia Voltar a fazer Unha O meu marido Me incentivou Muito a princípio Principalmente Quando eu olhei Para a casa dele De madrugada E falei assim Eu não vou Só fazer unha Eu vou fazer Alongamento E ele falou assim Para mim Mas você ainda Não tem curso Eu falei Não tem problema Tem muito vídeo No youtube Eu vou assistir Eu vou aprender Vou Cobrando baratinho Para pegar Experiência E aí depois Eu faço um curso Ele falou Bom Se você acha Que você consegue Então vamos lá Enquanto isso Outras pessoas Falavam para mim Para com isso Ser manicure Não dá dinheiro Vai procurar um trabalho Vai trabalhar registrado E não sei o que E hoje eu vejo Que foi a melhor coisa Que eu fiz Eu agi Pelos meus impulsos Pela minha vontade Dentro do meu medo E não do medo Das outras pessoas E você agir E você agir Dentro do seu pensamento Dentro da sua vontade Não da vontade De outras pessoas É simplesmente A melhor coisa Que você pode fazer Por você Então Se hoje Eu tenho a segurança De estar ligando Uma câmera E de estar conseguindo Conversar de novo É porque eu estou agindo Dentro Do que eu sei Que eu sou capaz Se há um mês Dois atrás Eu não conseguia Fazer isso Eu ligava a câmera Simplesmente Travava Eu não conseguia Mais conversar Eu não conseguia Saber para onde Eu tinha que olhar Eu me prendia Muito no Tenho que estar maquiada Tenho que estar impecável Tenho que isso Tenho que aquilo Sendo que Quando eu ligo O youtube Para assistir um vídeo O que eu sinto falta É disso De uma conversa De uma pessoa Mostrando Que existem pessoas reais Ainda Existem pessoas Que passam por problemas Pessoas que Que não estão Com a conta milionária Com a casa impecável Com uma empregada Sabe Pessoas que realmente Trabalham Cuidando a casa Cuidando de filho Cuidando do marido Ajudando a família Eu acho que hoje Falta muito disso Aqui E é o que hoje Eu me proponho A fazer para vocês É Vou trazer vídeo De maquiagem Sim vou Porque vocês me pedem Vou trazer vídeo De unha Que vocês estão pedindo Muito em breve Provavelmente semana que vem Já tem um vídeo Falando de unha Aqui para vocês Tá Vou trazer vários vídeos Assim bem Conteúdo diversificado Porque Por mais que eu quero Ter um nicho Que eu ainda não sei Qual vai ser o nicho Do canal Provavelmente vai ser Esses vlogs De sentar e conversar Com a câmera É Eu quero ter um Conteúdo diversificado Até porque Eu nunca fiquei presa Num público Né Eu sempre fiz DIY Maquiagem Falo você mesmo Falo você mesmo Nossa Faça você mesmo Que é o DIY Né Falo mesmo Fofoca Sempre teve vários Tipos de conteúdo Aqui no canal E Não vai ser diferente Com esse retorno Eu queria falar mais Mas o vídeo Já tá com 18 minutos Eu sei que não tem Muita coisa pra me cortar Na edição Mas então Sobre o Emagrecimento Né Que foi o tema Dos dois últimos vídeos Continuo A passinhos De tartaruga Mas continuo firme Na minha dieta Tá É Eu tinha consulta médica Hoje Onde eu prometi Pra vocês No último vídeo Que eu vinha Com Um Com mais esclarecimento Contando tudo certinho Né Porém Minha consulta Foi remarcada Só sexta-feira que vem Agora eu vou passar Com a angiologista E Daqui a um mês Quase Com outro médico Mas da consulta que vem Eu já consigo falar Alguma coisa pra vocês Uma coisa que eu descobri E eu acho legal Compartilhar com vocês É um exame Que eu quero fazer É assim Se você tá acima do peso Há muito tempo Você Tenta fazer dieta Já tentou fazer dieta Até acompanhado por nutricionista E não emagrece É Pede pra ele fazer A solicitação de dois exames Tá De resistência à insulina E de cortisol São dois hormônios Que se tivessem Tiverem muito elevados No seu organismo Eles causam Assim Quase A incapacidade De você emagrecer É Você fica sempre Naquele processo Emagreço 3 quilos Engordo 3 quilos Emagreço 3 quilos Engordo 3 quilos Então é muito importante Se Ele puder Já pede Todos Os níveis hormonais Porque uma tireoide Desregulada Não só A incapacidade De emagrecer Ela vai te causar Como ela vai te dar Perca de memória Dores musculares Fadiga Aceleramento Do batimento cardíaco Ela vai te causar Vários malefícios Então O importante é isso Se você estiver Tentando fazer uma dieta E não estiver Conseguindo emagrecer Seja acompanhada Por nutricionista Ou por conta própria Porque eu sei que hoje Nutricionista é caro Para um caralho Então se você estiver Tentando fazer dieta Sozinho também E ver que não está conseguindo E você sabe Que você está se esforçando Fazendo essa dieta direito Vai até um médico Se você não tiver condição De ser particular Vai no postinho Agendo uma consulta Talvez você tenha Um desses problemas E aí você vai ver Que sua vida vai mudar muito Aí para conseguir emagrecer Falei rápido Para cacete Nesse final Mas é isso Era mais um bate-papo Para não deixar De postar vídeo Para vocês Essa semana Porque semana passada Eu não estava muito bem Estava com algumas dores E acabei não postando vídeo Eu sei Mas então Eu espero que vocês Tenham gostado do bate-papo Não esqueçam de curtir o vídeo De comentar aqui embaixo Eu sei que eu falei Do céu, da terra e do ar Três assuntos totalmente diferentes No mesmo vídeo Mas é porque O que eu tinha para falar Para vocês hoje E como eu não fiz script Eu falei tudo Que foi aparecendo Na minha cabeça Meio que ficou bagunçado Espero que tenha dado Para entender O conteúdo desse vídeo Então um beijo E até o próximo vídeo